De quem dessa vez? Ai meu pai do céu, da Cleo! Da Cleo, né? O que que rolou com a Cleo? Seguinte, a Cleo resolveu defender a Yasmin Brunet sobre o caso Davi, sobre aquele lance do psiu. A Cleo falou, psiu? Ah não! No Twitter, no antigo Twitter, no X. E daí o povo falou, ah, mas psiu é só um modo de falar na Bahia e tal. E ela falou que é o seguinte, que ela vai defender sentimentos femininos. E que não tá dizendo que tem algum monstro na casa. Só que ela só vai defender o que ela acredita e ponto final, porque ela já conhece aquela rede. Tudo bem. Aí os internautas vieram, ah, porque você só defende Patricinha, porque você só defende gente do seu estilo. Quer dizer, sobrou pra Cleo, Cleo não tá nem no BBB, mas foi se meter, aí já leva também, entendeu? Tome! Tome, tome, tome! Agora tem mais, ontem saiu o Juninho, né? Tá. Mas o discurso foi pra Alane. Por quê? A Alane falou que o Juninho tinha assediado com aquele negócio. Olha, eu te pegaria lá fora, né? E aí a Alane disse não pro Juninho, e o Juninho, ok. Assédio, gente, é quando a pessoa insiste, quando a pessoa é chata, quando a pessoa é inconveniente. Não foi assédio. Só que a Alane falou isso pra casa inteira. Como se fosse um assédio. Então, ontem, o discurso do Tadeu é falando o seguinte. Se tivesse realmente acontecido algum assédio, não falou assédio, mas alguma coisa dentro da casa, esse paredão não estaria acontecendo, porque a gente já teria tomado as providências. Deixando bem claro que não aconteceu. A Alane chegou e falou assim, ai, será que eu não tô errada um pouco? Só que a Fernanda, depois, né? A Fernanda, a Pitel, todo mundo entendeu o recado do Tadeu. O Juninho saiu, mas não foi pro assédio. Isso aí ninguém pode falar dele. Entendeu? É isso, ele era chato, ele era chato. Mereceu sair, mereceu sair. Mas saiu muito mais por causa do Davi do que por causa da Alane. Né? A verdade é essa, gente. Tá, tá, entendi. Então, é sobre isso, tá? E tem que tomar cuidado, né? Com as coisas que a gente fala, né? Porque aí você esvazia um discurso que realmente, quando a pessoa é assediada, a pessoa tem que ter a verdade ali. Entendeu? Aí você começa a fazer essas baboseiras, você descredibiliza que está sendo assediada de verdade. Entendeu? Exatamente, quem está sofrendo isso de verdade. Às vezes a gente repete tanto uma coisa sem saber o que a gente está falando, que isso perde o valor. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado, porque senão quem sofre com isso, acaba realmente fazendo isso que você falou, acaba perdendo realmente o valor. Acaba não sendo creditado, né? O que está acontecendo. Exatamente. Então, tomar cuidado com os discursos aí e prestar bem atenção até para a gente não acusar ninguém em falso. Exatamente. Eu gostei do Tadeu, pelo menos fez alguma coisa assim. Entendeu? Já, já, na Band FM você vai ouvir... Maiari Ma...